Salve, salve, indiada! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E aí? Vocês estão bom? Comigo tudo certinho. Graças a Deus. Vou tentar endireitar um pouco a câmera aqui. Bom, galerinha. Carrão vazio. Graças a Deus. Tudo certinho na viajada aí. Deu tudo certo conforme planejado. O papai abençoou. Nós chegamos aí e já ficamos... Oito horas da manhã eu já estava vazio. Deu tudo certo, né? Agora eu estava aqui no posto. Tomei um café. Tomei um café aqui. Passem, meninas. E... Vamos para o rancho, né? Bora para casa. Nossa, não dá para passar ninguém agora que eu resolvi sair na pista aqui. Soltar a boiada. É, tá doido. Bom, gente. Palco do momento, então, São Mateus do Sul, né? Para quem acompanhou o último vídeo aí. Está ligado aí que nós estava aqui descarregando, né, gente? Eu... Como deu certo, vez passada eu descarreguei bem rápido. Essa vez agora aqui, eu... Eu aproveitei já que está aqui, eu vou para a casa. Aproveitei para marcar médico para mim agora de tarde. Aproveitei já, né? Falei, não, já que eu vou para a casa. Vamos marcar médico. Aproveitar. Fui com o carro essencial na minha frente aqui. Ai, vamos lá agora. Cheguei em casa, tomava um banho, bora lá. Nada normal, tá, gente? É, só consulta de rotina mesmo. Consulta de rotina mesmo aí. Nada normal. Só para fazer ali de... Ai, como é que eu falo? Você está doido? Esqueci, fugiu. Mas agora não dormi o suficiente. Ai, ai. Oh, gente, deixa eu fazer um pedido aqui nesse vídeo. Eu não lembro, acho que eu comentei no vídeo anterior ali para vocês que eu derrubei o meu celular dentro do vaso. Né? Ele está mó afetibado. Aperta numa cor e faz outra. Volta de meio, eu estou ligando para os outros sem querer. Ai, você vai digitar porque ele está com a tela quebrada. E ele entrou água por baixo da película ali onde está a quebrada ali. Então, está virado no giraio. Tanto é que teve vídeo aí que eu gravei e perdi porque ele não saiu nada da minha fala. Aí ele ficou com a imagem borrada. Teve uns dois, três vídeos aí que eu gravei e acabei não postando para vocês. Ficou muito ruim mesmo. Muito. Tior do que me costuma. Aí... Eu perdi tudo o que tinha nele. Ele apagou tudo. Apagou tudo. Perdi um monte de contato. Perdi um monte de contato que eu tinha. E nesses meios dos contatos aí tem uma pessoa que eu sei que ele assiste. Um amigo meu que eu sei que ele assiste os vídeos que eu vou pedir para ele agora. Ô, Ciro. Ciro lá de Machadinho. Ô, Ciro. Me chama no zap que eu perdi teu número, homem do céu. Me manda um oi lá no zap lá porque eu perdi teu número. Dá um salve para mim lá para saber se está bem, se está tudo certinho aí com essas bandas aí. Tá bom? Bom, gente. Enquanto eu vou passando aqui... Ai, esse trechinho... Aqui em São Mateus é o oi, gente. Do céu. Daqui para lá não é tanto, mas de lá para cá... Não sei se dá para vocês verem nos vídeos ali. Parece que você está descendo uma escada com o caminhão. Você está doido. Eu venho carregado no vazio até que não é tanto. Mas carregado você vem ali, a minha carreta daí... A dois rechinhos vem... Vem quicando? Nossa senhora! Galera, deixa eu lembrar vocês aí, ó. A galera está pedindo... Sobre a ação entre amigos, a data. Então, eu vou... A hora que a Oca marcar a data para o sorteio, Eu vou estar postando aqui no YouTube, no Instagram, no Facebook. Beleza, galera? Vou estar divulgando bastante para vocês aí, igual da vez passada, né? A data do sorteio e o resultado. Só que, gente, aí falta pouco para nós fechar. Falta pouco. Então, bora lá, endiada! Garanta seu número aí, quem puder, compartilha aí com o vizinho, com os amigos, manda nos grupos do zap lá. Para nós conseguir fechar logo. Para nós conseguir fechar logo aí, quando eu estar fazendo esse sorteio aí para vocês. Tá? Cinco pilo bilhete ou três por onze reais? Um bilhete cinco reais, três bilhetes onze reais, são três prêmios. O primeiro, mil e quinhentos. O segundo, setecentos. E o terceiro, quatrocentos reais. Fechou, endiada? Bom, agora sim, saímos de dentro da cidade aqui, vamos que vamos aí. Em busca do rancho, né, galerinha? Eu peguei o meu vício, né? Ou é gate trade ou é energético. Não tinha gate trade ali na conferência do posto. Eu fui botar um pouquinho de diesel ali para mim chegar em casa. Fiquei com medo. De faltar. Né? Fiquei com medo de faltar diesel ali. Aí, fui botar um pouquinho ali e já peguei o energético. Porque eu estou numa moleza. Nossa, gente do céu. Ó, para vocês terem uma ideia, começou a descarregar. Eu falei para os meninos ali, eu falei, vai demorar mais, menos, quanto tempo? Sei lá, vai mais ou menos uma hora, nem isso. Eu falei, ó, quando eu estiver quase acabando, vocês batem. Me chama, meu. Tá muito frio, eu vou deitar de novo. Eu estou agonçada com as cobertas aqui. Ó, da caixinha da... Nossa. Caixinha da minha câmera. Tá aqui no chão jogada a câmera. Porque eu tentei ligar ela aqui. Eu estou gravando com os dois celulares, gente. Preciso ter uma ideia. A minha câmera não quer ligar. Eu não sei o que que deu nela. Ela não liga. Eu botei ela para carregar agora aqui para ver se é bateria que acabou. Não sei o que que deu antes de pagar assim, hein. Aí sei que, ó, gente. Deitei. Gente, eu não vi. Eu não senti o caminhão balançar. Não vi eles descarregando nada. Eu deitei e apaguei. Deu bem certinho na hora. Aí eles bateram. Estava quase acabando ali. Já organizaram tudo. Botaram tudo bonitinho. Gente, tá tão arrumadinho a carreta, as lonas. Aí eu pedi para eles deixarem a cinta em cima da carreta mesmo. Porque a minha caixa de ferramenta tá mó bagunça. Eu vou ter que chegar em casa e arrumar ela. Amarrar as cantoneiras. Ali. Aquele dia lá revirei toda essa caixa. Eu revirei tanto essa caixa ali que nem eu me entendo mais. Falei, ó, bota aí em cima. Gente, aí eu chego em casa e organismo, né. Mas depois eu arrumo tudo bonitinho lá. O tempo, calma, né. Porque ali ia gastar as duas horas para ficar ali amarrando. Ah, ajeitando? Não. Mas eles botaram tão bonitinho as coisas ali em cima. Tão organizadinho. Aí, beleza. Agora vamos lá em música do rancho, né, gente. Eu tô com uma carga no gatilho para carregar amanhã para o Rio Grande do Sul. Mas eu tô de olho aqui no celular para ver se a menina me confirma, né. Tem que chegar em casa. Eu vou correr no médico ali, vou ver se dá um gás aí para me arrumar esse tanque aqui. Que no vídeo passado vocês viram ali que eu passei a cinta. Não mexeu. Veio firminha a cinta. Não correu. Tá ali bonitinha. A cinta nem... Eu tava com medo de se proxar, se na tremidação. Mas não. Tá bonitinho ali. Só que eu vou ajeitar essas orenhas desse tanque ali. Galera, eu vi que bastante gente comentou. Ah, para mim vem com os tanques paralelos e tal. Falar com o Nene. Gente, eu já conversei com a Patrícia lá da tanques paralelos. Tá? Ela me fez uma proposta ali super top e recusável. Só que no momento eu não consigo. Né? No momento eu não consigo. E que nem eu comentei com ela assim. Não adianta eu botar dois tanques novos aqui no Lacoste. Os tanques top. Que eu sonho. Eu briguei com ela. Meu sonho é botar os tanques de inox aqui no Lacoste. Mas eu quero um quadradinho. Não um redondo. Quadradinho originalzinho de inox. Não adianta eu botar um tanque daquele top. E no primeiro quebra-mola que eu passar, carregar do tanque, enroscar e dar merda. Né? Aí o que que é o meu plano? Gente, o meu problema não é tanque novo. Né? O suporte meu ali e tudo. Eu preciso arrumar ali embaixo onde vai a alça. Ali que eu preciso arrumar a nele. Ali que eu vou chegar em casa e vou tentar arrumar sem tirar o tanque. Mas eu acho que eu vou ter que esgotar o tanque e tirar ele fora pra conseguir arrumar aquilo ali. Vamos ver. Vou mostrar pra vocês ali. Porque se não, eu vou ver com a Patrícia lá do paralelo só pra me pegar umas alças ali. Ver qual coisa eu passar lá pra gente trocar as alças do meu tanque, né? Mas, vamos ver. Porque, gente, eu tava vendo ali como baga... Eu não sei se vocês já ouviram falar o baga, as suspensões. Pra ver se tem um jeito, talvez, pra levantar um pouquinho esses tanques, né? Aí ele pediu pra mim passar lá pra ele dar uma olhada. Ver se tem o que fazer ali pra levantar esse tanque. Né? Porque... Ah, vocês viram, né, gente? Me acompanha, sabe. Eu já botei mola pra reforçar o... Olha, eu procurando mais marcha no caminho. Dez marcha não é suficiente. Porque, vocês viram, já reforcei a tração ali e tudo. E eu não sei o que fazer, gente. Não sei. Eu olho outros 113 aí, é igualzinho o molejo. Posição da quinta roda. É tudo igual. E é alto. E o meu é baixinho. Eu não entendo isso. Enfim. Mas vamos estudando aí o que dá pra gente fazer, né? Se dá pra levantar esses tanques e tudo. O primeiro é resolver isso aí pra depois botar tanque novo aqui. Porque, Deus me imagina os tanques daqueles lá, gente. Pegar numa lombada. Você tá doido. Bom, galerinha. Daqui pra casa agora aí é uma horinha mais ou menos. São os 70 km. Vamos acelerar ali. Vai dar tempo de almoçar em casa ainda. Bem de boa. Fazer os corres. E vamos ver se nós já vamos conseguir carregar o outro aí. Se Deus quiser. Que eu já consiga botar o outro pra cima aí. Pra não ir correr atrás aí. Futurar os QSJ. Mas, Eteva. Você tá doido? Vamos lá, então, galerinha. O asfaltinho aqui é assim até lá. Estreitinho. Sem acostamento. Mas é bom. Dá uma trepidaçãozinha ou outra aí, mas... Tô sossegado. Tá bom, meus queridos? Fiquem todos com Deus aí. Papai do céu. Abençoe cada um de vocês aí. Tudo bom? Tchau!